Olá, boa noite a todos, bem-vindos. Vou testar o novo microfone, portanto, digam-me nos comentários se o algo ficou melhor. Vamos aqui falar sobre a vitória do Benfica por 3x contra o Casa Pia. No jogo em que houve dois Benficas, o Benfica antes e depois das substituições, sendo que depois foi muito melhor do que antes. Mas já lá vamos a isso, vamos começar por falar do 11 inicial, porque há pessoal que não teve a oportunidade de ver o jogo, e portanto vamos aqui dizer o 11 inicial, que teve apenas uma novidade, tendo em conta o jogo do Famalicão, que foi a entrada do António Silva. O Morado saiu, entrou o António Silva. Porquê que saiu o Morado e não o Araújo? Porque o Araújo estava no melhor momento de forma, e o Morado já estava numa sequência, no meu entender, de jogos menos conseguidos, desde a pré-época. E nessa medida, apesar de o Morado ser um grande central, um central de grande qualidade, inclusive o Benfica, que repusou uma proposta do Inter, que é um jogador que o Benfica acredita, mas não estava numa boa sequência, se contarmos também com a pré-época. E nessa medida, voltou ao 11 António Silva, que só não tinha sido titular anteriormente, no meu entender, porque esteve na seleção, esteve parado, portanto é normal que demora um pouco mais entrar no 11. entrou agora, entrou bem no meu entender, entrou para a central esquerdo, a defesa central esquerdo. Havia aqui curiosidade, porque Araújo e António Silva, que são dois centrais que jogam com o pé direito, estão os dois habituados a jogar pelo lado direito da defensiva, e portanto quem é que seria o jogador que seria adaptado, entre aspas, porque primeiro o central tem que saber jogar em qualquer lado, mas qual seria o jogador adaptado, digamos assim, para a função de defesa lateral esquerdo, que foi o António Silva e o meu entender que o bem. Portanto, Turbin, Best, António Silva, Araújo e Bá. Valentino Barreiro, Freddy Kostens, Prestiani, João Mário e Pavlidis. E porquê que não entrou aqui Di Maria, ou Tchildrup, ou Rollizer, que são extremos, perguntam-me vocês, porque estavam os três ilusionados. Neres também não entrou, porque praticamente está fechado com o Napos, por 28 milhões, mais dois por objetivos, e portanto, tendo em conta as limitações, o Roger Svita optou por este 11, eu tinha optado por um extremo, agora parece fácil dizer, Tiago Veio, mas é isso que eu tinha pensado, por acaso. Pelo menos um extremo, nem que fosse o Tiago Veio, ou então nem que fosse o Best a jogar à frente do Carreras. Era essa a minha ideia. Mas pronto, este 11, na primeira parte, foi um 11 esforçado, um 11 que tentou, um 11 que conseguiu produzir um futebol traduzido em remates, mas que não foi traduzido em golos. Ou seja, o Benfica, apesar de não ter tido magia, nem criatividade, nem velocidade na primeira parte, fez o suficiente para ir para o intervalo com uma vitória. Fez 10 remates, contra dois, só o erro do Casapia, teve mais oportunidades de golos, teve mais cantos, teve mais jogadas de perigo, teve duas oportunidades de golos iminentes, não as fez, foi empatado a zero. Não que o jogo da primeira parte tenha sido bonito, não foi, foi um jogo um bocado chato, foi um jogo um bocado lento, mas os jogadores, eu notei que os jogadores esforçaram-se. Por exemplo, o João Mário, que é um jogador muito criticado, foi um jogador que fez pressão alta, ganhou algumas bolas, que fez o remate perigoso, o primeiro remate perigoso do jogo, no meu entender até foi do João Mário aos 24 minutos, o premarcante do jogo, quem ganhou foi o João Mário, portanto, eu acho que o João Mário hoje, eu gosto de ser justo com os jogadores, eu acho que o João Mário hoje, apesar de ter estado na equipa, apesar de ele ter saído e a equipa ter melhorado, mas não foi só o que saiu, também saiu para a STM, mas já levamos as substituições. Apesar de ele não ter estado no melhor momento do Benfica, que foi após as substituições, eu acho que ele fez uma atuação que não merece ser um jogador criticado, como às vezes tem sido. Pelo menos hoje, pelo menos hoje, há jogos que merece, hoje, no meu entender, não merece. E, portanto, o Benfica, que justificou um resultado diferente na primeira parte, apesar de não ter feito um jogo por aí além, justificava uma vitória ao intervalo, no meu entender, e foi empatado a zero. Portanto, o primeiro ataque perigoso, o primeiro ataque, não propriamente perigoso, mas o primeiro ataque do jogo até foi do Benfica, portanto, vá, chega à linha de fundo, cruza para a Pesteira e remata o fraco de Pesteira em dois minutos. E porquê que eu estou a referir isto? Porque o vá melhorou muito relativamente ao jogo que o outro foi Malicão. O vá, foi uma constante, o vá, ir à linha de fundo e cruzar. O vá, inclusive, fez quatro rematos. Portanto, o vá melhorou muito relativamente ao jogo contra o Familiacão. Até parece que ele não desouviu, não é? Ouviu, no caso a mim, que eu estava a criticar o facto dele não passar do meio campo. Neste jogo, ele fez um grande jogo, um grande jogo, fez um bom jogo. Chegou à linha de fundo, cruzou, fez rematos à baliza, portanto, custeio do vá, que melhorou muito relativamente ao jogo da primeira jornada. O Turbine fez a primeira defesa do jogo, perigosa, digamos assim, após um ataque pelo lado esquerdo. Portanto, também estou a referir isto porquê? Porque nota-se, mais uma vez, alguma fragilidade pelo lado esquerdo da defesa benfiquista no momento defensivo. Não que o best seja mau, apenas precisa de afinação com os seus colegas de setor. De referir também que aquele jogador lateral direito do Benfica chegou a ter interessado o Leandro Lelo, é um jogador de qualidade, chegou a ter na sorte desse Benfica, assim como o outro jogador que chegava pelo lado dele, que era um espanhol, que não me recordo o nome. Portanto, o Benfica, o primeiro canto do Benfica foi aos 9 minutos também, o primeiro de sete canos do Benfica na primeira parte. O Benfica teve um jogador alusinado logo aos 9 minutos, que foi o best. Portanto, o best foi lançado em velocidade e fez um sprint de qualidade, mas que infelizmente sentiu a coxa esquerda e se alusinava. Portanto, eu gostaria de ver mais disto do best quando ele recuperar, ele teve esta lesão muscular. Mas esta velocidade, este rasgo, este rasgo, o rasgo foi na coxa, mas esta velocidade que ele teve de pique é muito interessante e gostaria de ver isto futuramente quando ele estiver recuperado. Portanto, uma primeira parte que acabou com 59% para o Benfica, 10 rematos, 2 delas em quadrado, 2 oportunidades claras de golo, 7 cantos e 2 faltas. O primeiro encanto da primeira parte para mim foi o Vá e acho que o João Mário, apesar de, se calhar agora, ninguém vai pôr like se eu estou a dizer isto, mas o João Mário também acho que sobreviveu a uma primeira parte onde faltou um pouco de ideias. Portanto, eram estes dois jogadores que eu referia. O pré-STN tentou, mas muito inconsequente, tentou muito aplaudir das suas iniciativas, os adeptos notam-se que gostam dele. Teve algumas oportunidades, teve duas, não vou entender, mas dois rematos fracos. É ele aprimorar o remato, treinar remato, porque esse remato com certeza vai ser uma grande diferença do Benfica. Portanto, também colocaria aqui o pré-STN. Segunda parte, mais do mesmo, o Benfica até sem magia, sem criatividade, sem velocidade, mas notava-se que os jogadores queriam. Queriam, mas não conseguiam. E depois, Rosa Smith fez aquilo que deveria ter feito logo desde o minuto 1, que é colocar os jogadores com qualidade e mexer nos pés. Nomeadamente, aos 15 minutos, fez as substituições, entrou o Marston Nard, o Koxo e o Thiago Oveio, que melhoraram muito a equipa, mas muito mesmo. E saiu quem? Saiu o Barrano, entrou o Koxo. Ah, mas o Koxo jogou 8. E aí que tem que chegar porque ele jogou bem a 8. Ele joga 8, joga 10, ele tem que contribuir defensivamente para a equipa. O Koxo jogou a 8 e jogou muito bem, com o Florentino ao lado, que é um jogador que se defende, consegue fazer a cobertura em condições. Sem o pré-STN, entrou o Marston Nard. Marston Nard, uma exibição de grande qualidade, mereceu o golo, o rapaz tenta, está com azar, ele é um jogador que tem 18 golos por época no Brasil e no Benfica não está a ter esse fara goleador. Teve, em certa medida, mas acho que ameceu o gol porque ele tentou, rematou, esteve perto, mas não marcou. Mas entrou muito também o Marston Nard. O Marston Nard, se calhar, tem que ser titular naquela posição ao lado de Pavlidis. Pavlidis esteve muito mais acompanhado com o Marston Nard do que com o Prestiani. Não por mérito para o Prestiani, para o Prestiani, se calhar, tem que se jogar como extremo e se calhar tem que entrar a partir do banco e dar espaço aqui ao Marston Nard, não sei, ou coabitam os dois ou nesta fase se calhar começar com o Marston Nard. Gosto muito do Prestiani também, mas se isso se dá num futuro vídeo e tentamos perceber como é que podemos coabitar os dois jogadores, eles podem coabitar perfeitamente, não é? Mas se dá com um futuro vídeo. Portanto, Marston Nard muito bem, Tiago Alveia é homem do jogo, quer dizer, entrou para o lugar do João Mário, ou seja, para o lugar do João Mário, entra aspas, desceu o João Mário, então Tiago Alveia, Tiago Alveia passou para a esquerda, para o flanco esquerdo, o que é curioso porque ele tem pé direito, mas pelo flanco esquerdo fez uma assistência e fez um gol, portanto, correu bem, Tiago Alveia no lado esquerdo, Freddy Costance que também tem pé direito do lado direito, também funcionou porque o Freddy Costance estava muito apagado e melhorou muito. Melhorou muito podem dizer que foi por causa das substituições e com outros colegas conseguiu coabitar melhor, pode ser por isso. E também pode ter sido por ter mudado de posição, pode ter sido as duas coisas. A verdade é que estas substituições mudaram o jogo e apresentou um futebol grande qualidade a partir do minuto de cento e cinco para a frente, oportunidade de jogar em canta dupla, futebol qualidade, futebol bonito, jogadas de ataque, jogadas de qualidade, quer dizer, finalmente tivemos um make-up com alguém com capacidade de fazer passos a rasgar, cocos, passos a rasgar, tivemos um extremo com velocidade, com pique e com capacidade de meter bolas na área, Tiago Alveia, e tivemos um jogador para acompanhar o Pavo Lídez e abrir espaços. Marjo Leonardo, portanto, funcionou perfeitamente as substituições, sem desmérito para o pré-esterno e para o João Mário, o Barreiras não teve tão bem como estes dois, mas, de facto, os quintal não foram melhores, no meu entender. Portanto, um estédio de luz cheio com 58.926 espectadores, em que marcou o primeiro golo aos 70 minutos, de Salveiro, porque o golo do Benfica, eu devia ter apontado isso, o golo do Benfica, agora o minuto está-me a falhar. Vou aqui abrir o site para ver o golo do Benfica, que minuto foi. O Salveiro foi aos 70 minutos, o golo do Benfica, que foi, no meu caso, um cruzamento pela esquerda do Thiago Oveia, com o pé direito, ele puxou o golo para o pé direito, fez o cruzamento, e um excelente cabeceamento à goleador, golo de Pavo Líderes. Muito bem, Pavo Líderes, como lá está Marcos Lunar também na área, assim mais um momento diferenciado na área, e Pavo Líderes com espaço de marcado. Depois, o segundo golo do Benfica, foi aos 81 minutos, esse assim que tenho aqui apontado, Thiago Oveia remata com frieza após um estande de trabalho de equipe, mas ali não há uma assistência porquê, porque foi a propósito de uma carambola, se não se lembro bem, enquanto o Thiago Oveia remata seco e faz um grande golo. Depois, o 3-0, também não tenho aqui apontado, foi pelo Freddy Cosnes, já perto do minuto 90, ou já depois do minuto 90, bom, isto é realmente uma falha grave, minha, não apontei o minuto dos golos. Portanto, golo do Benfica, vamos aqui ao semário, golo do Benfica, lá está, exatamente, foi aos 90 minutos, assistência de qualquer coxo, portanto, passa a rasgar de coxo, Freddy Cosnes remata, neste caso, pelo flanco direito, ele estava no flanco direito, faz um remato cruzado com o pé direito e marca um excelente golo. Portanto, o que é que podemos verificar? Golo de Pavo Liris, o primeiro golo do Benfica, o primeiro golo oficial é de Pavo Liris, o homem que tem sido o goleador da pré-época, com uma média superior a um golo por jogo, tem o mérito de ser o primeiro a marcar aos 70 minutos, o primeiro golo oficial do Benfica, assistência de Thiago Oveia. Segundo o Benfica, Thiago Oveia podemos considerar, de certa forma, assistência de Freddy Cosnes, que foi o último jogador que tocou na bola antes do Thiago Oveia. Depois temos o 3-0 de Freddy Cosnes, assistência de coxo. Portanto, verificamos que há aqui um jogador, que é o Thiago Oveia, que tem um golo e uma assistência, portanto, obviamente foi o homem do jogo. Para além do golo e da assistência, também teve ali outras jogadas de perigo e de qualidade, teve outros remates e alguns cheiram por cima. Enfim, teve, de facto, um grande jogo. Acho que foi uma boa noite de Thiago Oveia e que acho que criou aqui um lugar num onço e claro após esta excelente atuação. Portanto, o Benfica, este era o jogo recente do Roger Smith, tem 77% de vitórias. O João Pereira é o segundo jogo dele, portanto, na Liga Portuguesa. É um treinador que veio da Liga 3 e que joga com um esquema de três centrais, que normalmente também é um esquema sempre complicado para o Benfica. e estamos assim. Portanto, temos um jogo, uma derrota e uma vitória e vou aqui verificar se eu classifico a questão geral do Benfica, que, pronto, não é famosa. Portanto, o Benfica inaugurou o campeonato em Ramalicão, portanto, 2-0, agora ganhou 3-0 ao Casa Pia e vai ter mais um jogo em casa contra o Estrela Amadora. Portanto, o Benfica tem em quinto lugar dois jogos, uma vitória, uma derrota, três golos marcados, dois golos fritos, diferença de golos marcados, um, e três pontos acumulados. Porto e o Sporting têm já seis pontos. O Benfica, o próximo jogo, vai sair contra o Estrela Amadora no Estrela da Luz, portanto, é um jogo que também, previsivelmente, o Benfica irá ganhar. Vamos ver como é que as coisas vão funcionar daqui para a frente. Um forte abraço, fique bem, até uma próxima e viva o Benfica! e o Benfica é o Benfica! E o Benfica é o Benfica! O Benfica é o O Benfica!